Mas eu disse a ele para não fazer isso Por isso Bem, vamos lá jogar mas já é Sabes como é que é, estamos aqui Ah pois já é Siga lá, Norman Falou, começamos a T-Side Come on Olha, vamos por baixo, NN Já se vem, Norman? NN, NN Por que é que vai estar a brincar? Vou comer uma batalhoca Na testa Quase que eu aposto Ui ui, oi 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 que é que-te passou? OH MY GOD OH MY GOD Que é isto? Este dia não é normal Oh Marcelo, what the fuck, mano? Oh mano, o Marcelo acabou de me dar 25 mil vídeos Oh meu Deus What the fuck, Marcelo Ele não deve estar em live Eia mano Como é que é suposto um gajo reagir a isto Eia mano What the fuck Norman O Marcelo acabou de dar 25 mil vídeos What Eu disse que ninguém tirava o primeiro lugar ao Marcelo Eia mano Pesquite, obrigado Marcelo, foda-se Eu já te disse para não gastares este dinheiro Marcelo está com 100 mil vídeos oferecidos neste canal De nada malta Meu Deus Eia mano Eia mano Eia mano, Marcelo mano Foda-se Oh Norman, tu estás a ouvir? Estás a ouvir Norman? Norman Norman Norman, está todo explodido Pois, como é que eu vou jogar esta merda? Se eu ganhar este jogo é um milagre Não, este Marcelo não está nada bem mano Foda-se mano Oh Marcelo Isso é um exagero Marcelo, redeeman ban Eu não te vou dar ban mano Mas, oh Marcelo, por favor mano Tu viste o que é que fizeste mano Estás a brincar comigo? 75 mil vídeos mano Isto deve ser único na Twitch PT bro Isto foi o inédito Eu não sei o que diga mano Passem na like dele, por amor de Deus Se você não sabesse quem é, deve dizer que ele estava bêbado Oh mano, 75 mil vites Vamos entrar e sair Isto não é normal É bêbado Qual motinho quem manda mano Mas não era preciso Marcelo, eu tinha dito Eu próprio disse ao motinho Ah motinho, pode esquecer que não consegues Marcelo, tu não é preciso mano Já estás top 1 sub e top 1 beach mano Tipo, what the fuck, relaxa mano Ai, oh Marcelo, não é pê mano Ai, eu nem consigo acreditar mano Isso, isso, oh Marcelo, tu vai dormir mano Tu vai dormir bro Pelo amor de Deus mano Oh, não mano, não, não Não E deu mais 10 mil ao Normando Isto não é normal Eu estou a bêbado, oh my god Isto não é normal, isso é normal Não acho não é Eu vou, eu vou reslagar a live daqui a pouco É, vai embora, olha, vamos dormir Oh Marcelo, isto é um exagero mano Isto é um exagero mano Oh my god Oh my god Oh my god Malve, ele não está bem Alguém que o pare Oh Marcelo, isso não Oh Marcelo, a sério mano Oh Marcelo, a sério mano Foda-se mano Olha para a tua vida Por amor de Deus mano Tu deves-me querer com o meu cu Só pode mano Tu tens que me querer com o meu cu mano Para estar a doar dessa maneira Tu queres morrar mano Só pode Tu deves querer que eu te dê o cu mano Foda-se oh Marcelo, isso a sério mano Controla-te mano, controla-te a sério Isto já é doença Isto já é doença Está lá no fundo Isto já é doença Marcelo Isto já é doença mano Isto já é doença mano A sério, isto é doença mano Ele passou de 75 mil beats Para 162 mil Malta 162 mil Vocês sabem que é isso Tu és tonto mano Não, não sou tonto Marcelo Tu é que és tonto É, foda-se 85 mil beats numa live mano Oitenta e cinco mil mano Oitenta e cinco mil mano E cheira-me que vai ficar por aqui Não, isto é, isto é, isto é uma boa Isto é gozar mano Isto é gozo Já considero isto gozo Foda-se mano Isto é de loucos mano Isto é de loucos mano Isto é de loucos mano Marcelo vai me fo... oh mano Para que? Não vale a pena Eu quero te dizer Este Marcelo é rico Oh mano Não sei Não tenho nada a ver com O dinheiro dos outros Mas mesmo que seja rico Isto é muito dinheiro mano Eu acho que isto é muito dinheiro já mano Ahhhh 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 Praticamente ele gastou 850 euros Ele gastou mais Porque os beats custou mais Mas ele... A mim ganhou 850 euros Malto WTF mano Ele fez-me um mês Praticamente Marcelo Oh my god Já sei se eles estão E sabe o que é isso? É teres dormido pouco Mano Certeza Tu dormiste pouco bro Tu dormiste pouco Olha o que ele disse Haha O que é é que ele disse? O que é ele disse? Onde é que ele ta? Foi para pagar a casa de férias Ora eu não acredito que ele está a dizer isso Ahn E se Marcelo bate mal da tinhã a sério tu bates mal a sério tu bates mesmo mal isso é mesmo de doidos segue Marcelo no instigar 10 eu já o sigo acho eu já o sigo pois já ao tempo mas foda-se malta isto é a sério foda-se uma outra palavra e dá mais 25 mil não oh my god está a trovar está a trovar está doente ele é troll é troll se não fosse beats eu dizia que ele ia dar refund mas beats não dá para dar refund pronto Marcelo tens o meu cu é a única coisa eu não vou comentar mais isto não é normal mas está nas costas Marcelo tu para por favor são os dois com a bomba Marcelo tu para Marcelo controla-te Marcelo Marcelo controla-te não sei não sei o mano isto é isto o mano é o meu tiro não é Marcelo o mano tu para tu para hospital eu acho que não sei o que é isso? eu acho que ele quer fazer tipo, não sei, quer ter tipo um número, tenho a certeza que nunca ninguém vai passar, deve ser esse Marcel, ninguém te passa Marcel, tens 77 mil britos, top 2 é o zero com 30 mil, achas que alguém te vai passar? tá aqui o outro, tá aqui o outro ninguém te vai passar mano, podes estar descansado, podes ir dormir acho que não tá afinal podes ir dormir e podes fazer o que quiseres, ninguém te vai passar Marcel mano, vê o insta, já veis, espera aí, não tenho nada no insta, acho eu está a menos 49 está nas cadas ainda é só o rei com o cristão é só dois hitos acho vê o insta, não tenho nada no insta ai tenho, tenho, uma mensagem de voz, até estou para ver o que é que vai sair daqui tonto mano, quem manda porra, estou bem, não te preocupa eu estou tatuado é um, este dia este dia este dia que estamos hoje mano ele está beba foi uma série muito importante está, está está, está quando estava a minha ex foi o dia que a gente ia fazer 4 anos de namoro e aí mano, eu estava aqui já a bater mal dos cornos mano e preferi fazer isto que fazer alguma coisa que não devia de fazer mano e aí este cara está todo ele está beba do malta, não está ele bebeu oh Marcel, eu não sei o que te diga mano eu espero que acima de tudo estejas bem mano, eu sei que estás a fazer live enorme não bebo mano mano, isso foi isso foi tipo foi o dia hoje é o dia em que eu supostamente fazia 4 anos de namoro com a minha ex mano e estava a queijava até mal como um todo e quando tu fizeste live esquece esquece mano agora sim eu estou bem, agora sim eu estou contente oh my god deixa a vodka bro diz não a vodka oh Marcel, tu tens de te acalmar mano oh Marcel, não sei o que te diga mano foda, se estou em live não quero estar a falar destas cenas bro tipo, acima de tudo não tens nada que está triste, mas também não tens as pá aí a gastar dinheiro como se não houvesse tomoro mano tipo, já chega meu irmão Marcel, por amor de deus Marcel espero bem que não me does tipo no próximo ano, mais nada só podes dar sub, mais nada mano a sério mano está lá, está lá está lá, está em cima já está aí a puxar Marcel, agradeço-te mesmo de coração mano mas boa bastante isso é um exagero bro tu sabes, tu sabes que exageraste Marcel, tens mesmo que parar, tens de me prometer que vais parar bro tens de me prometer que vais parar mano tens de me prometer que vais parar mano que isso... isso não... a sério mano tens de controlar quantos bits ele já deu oh malte, eu já nem sei eu sei eu sei que foi mais de 100 mil foi mais de 100 mil bits acho eu foi, foi mais de 100 mil tem aqui não sei se está aqui mas ele vai flash já está aqui um vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá meter um smoke oh nossa puta que me roste eu peço ai o gajo vio um ia deixá-los passar foi quantos bits? não, 167 mil foi total eu estou a dizer hoje acho que estás a cheitar é impossível hoje foi 110 mil bits bora só precisamos de ter mais duas ou mais uma que tem para estar ambrose hoje deu 110 mil bits malta isso é ma... foda-se meu deus o que é que é uma Kriegskin sim ok o outro também estava aqui com certeza acho que eu vi steps aqui não, está aqui é 110 mil bits para mim eu vou receber mil e cem euros sabem que é mil e cem euros malta esquece, eu estou parvo eu nem consigo reagir malta pronto cabala Marcelo esta vitória foi para ti mano esta vitória foi para ti Marcelo passem lá no olho dele por amor deus foda-se e ele que tem a juízo mano que eu já não aguento vai me dar um arte de ataque daqui a bocado é que já começámos a live hoje de uma forma do caralhão tipo boa gente do ouve e eles chegam aqui espetam 110 mil bits é isso